No vídeo de hoje eu vou responder para vocês aqui perguntas que vocês estão chegando até aqui a mim falando mais sobre como ganhar dinheiro com vídeo review. Tem muitas perguntas aqui que estão chegando aqui, pessoas estão chegando aqui novas, para vocês que não me conhecem, meu nome é Rita Abreu, tá? Aqui, nesse canal, eu compartilho aqui a minha trajetória como afiliada profissional, compartilho aqui as minhas estratégias, né? E compartilho aqui as minhas experiências aqui. Bom, nesse vídeo especificamente eu vou responder algumas perguntas que estão chegando até a mim. Perguntas, qual que é o melhor canal de empilhamento ou fazer parcerias? Quanto tempo que eu vou ter resultados para fazer com vídeo review? Qual é o segredo para poder vender com vídeo review? Eu tinha parado de fazer vídeo review, eu já falei que várias vezes aqui, tem vídeos aqui no meu canal falando que eu já tinha parado de fazer vídeo review, só estava fazendo alguns vídeo reviews no meu canal principal, que é esse aqui que vocês conhecem. Então, eu tinha parado mesmo de fazer vídeo review, assim, de sentar, escolher o produto, vou gravar esse produto, vou fazer vídeo review, qual vai ser a estratégia, vai ser canal autoridade de parceria, você vai colocar no meu canal. Então, eu tinha totalmente parado. Quando eu voltei a fazer vídeo review de novo, que foi em meados de outubro para novembro do ano passado, de hoje, em 2022, o que eu fiz? Eu fui procurar conhecimento, gente, isso mesmo, eu fui procurar conhecimento porque eu estava fazendo vídeo review e eu estava vendo que tinha coisas que não condizam, não estava batendo, sabe? E o mercado, gente, está em constante atualização, tá? Então, está sempre atualizando, sendo estratégia nova. Então, eu queria ver, né, onde eu estava errando, porque eu realmente estava errando. Tinha coisas ali que eu estava errando ali. E uma das coisas que eu descobri ali que eu estava errando ali, um medo. Um medo de enfrentar concorrência. Isso mesmo, tá? Eu tinha muito medo de fazer vídeo review com produtos concorridos. Era um dos meus medos, que eu não queria fazer, porque eu falava assim, não vai nem adiantar eu fazer porque eu não vou nem vender. Então, aí já estava como começava a eu ser negativa, né, porque eu já estava falando que eu já não ia vender. E o meu medo, esse vídeo, eu estava me paralisando. Então, quando eu voltei a estudar, o treinamento que eu estou estudando nesse exato momento, está aqui abaixo na descrição desse vídeo. A mulher é fera, já faturou mais de 40 mil reais com vídeo review. E se você quiser saber mais sobre esse treinamento, que é específico para vídeo review, só você vir aqui embaixo na descrição desse vídeo, depois você acabar esse vídeo, corre lá, tem depoimentos. E também, se você adquirir pela minha indicação, ainda tem meu suporte de segunda a sexta e os meus bônus especiais turbos, tá bom? Então, eu voltei a estudar e eu comecei aí a fazer vídeo review, né? E o que aconteceu? Quando eu comecei a aplicar as estratégias certas, né, e comecei aí a colocar produtos, né, porque é onde está a concorrência, é onde está o din-din, a bufunfa, foi aí que a coisa de chave, foi essa forma aí que eu comecei aí a entender um pouco mais e parar com esse medo meu. Então, não tem como eu te falar para vocês quanto tempo que você vai ter resultados, porque eu, Rita Abreu, eu me lembro que eu postei um produto concorridíssimo de mais de duas mil gravidades, se você não viu esse vídeo, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, está aqui abaixo, vou deixar aqui passando aqui para vocês aqui nos cards aqui, esse vídeo aí eu postei no dia 5 de dezembro e no dia 7 de janeiro eu fiz mais de mil reais com esse vídeo. Então, assim, demorou praticamente, gente, depois aplicando mesmo as estratégias certas, assim, colocando em prática ali, para mim demorou ali para começar até a ver meus resultados, depois que eu comecei a fazer a coisa certa ali, onde eu estava descobrindo que eu achei meu erro, foi mais de um mês, um mês e meio. Então, não tem como eu falar para você, você pode postar um vídeo hoje e vender no mesmo dia, como já aconteceu comigo nesse meu canal, aqui que eu falo com vocês, de eu postar o vídeo no mesmo dia que eu fiz um vídeo ali, eu fiz o vídeo realmente review e eu vendi no mesmo dia. Então, assim, pode acontecer e pode acontecer de demorar um mês, dois meses, dependendo da estratégia que você vai utilizar. Então, respondendo essa pergunta, não tem como eu saber quanto tempo que vai demorar para você fazer vendas com vídeo review. Uma outra pergunta também é canal de empilhamento ou canal de parcerias. Pessoal, canal de empilhamento, eu criei o meu, é onde que eu estou fazendo vendas, onde que eu estou começando a ter resultado com esse canal. Mas demora um pouco mais, porque o canal é pequeno, o canal não tem força, então demora um pouco mais. Então, se você quiser ir acelerar o processo, tem o dinheiro sobrando, faça sim parcerias, mas com consciência. E também não é só jogar ali o vídeo no canal de parcerias. É preciso ter técnicas e estratégias certas, conhecer bem o canal, analisar bem o canal, por isso que é importante você estudar e para você não jogar o seu dinheiro fora, porque eu já fiz parcerias e lasquei, meu dinheiro foi todo por o ralo, porque eu não soube analisar o canal, eu não soube colocar o vídeo certo naquele canal, e a copy também não estava muito lá daquelas coisas também, mas mesmo assim, um dos meus riscos principais foi não saber analisar o canal para fazer parcerias. Então, parcerias é uma coisa que vai acelerar o seu processo, sim, vai acelerar o seu processo, mas também não é do dia para a noite, porque eu conheço pessoas que fazem parcerias e depois de duas, três, um mês começam a vender com o canal que o vídeo colocou lá em parcerias. Então, assim, a vantagem de você fazer o seu canal de empilhamento demora um pouco mais, sim, mas é seu canal, você tem o controle, e você vai investir o seu tempo. A vantagem de você fazer com parcerias tem resultados um pouco mais rápidos, sim, mas você vai ter que investir dinheiro lá, se você não tiver dinheiro, não vai ter como investir, então não vai ter como você fazer parcerias. Então, comece, né? Se você não tem dinheiro, comece com o seu canal de empilhamento e depois você parte aí para parcerias na hora que você começar a ter seus primeiros resultados. Outra pergunta também, gente, essa pergunta aqui é que foi que me perguntaram. Rita, como dá conta de ter tantos canais? Gente, essa é uma pergunta que me fizeram e eu estou aqui para falar para vocês que eu tento me organizar. Todo mês eu faço meu planejamento, tá? Então, todo mês eu faço meu planejamento mensal, que está aqui, ó, nesse caderno aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu achar ele aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Meu planejamento, ó, mensal está aqui, tá vendo? Meu planejamento mensal até essa meta aqui. Eu ultrapassei essa meta aqui, que era fazer a minha meta aqui, minha super meta era fazer mais de R$1.500,00. Eu cheguei a fazer mais de R$2.000,00 no mês de janeiro, tá? Com vídeo review, com outras estratégias também que eu aplico também. Então, eu pego aqui o meu caderninho aqui e eu coloco aqui, ó, qual a estratégia que eu vou utilizar. Aqui nesse meu caderno aqui, ó, eu coloco aqui, esse mês eu vou trabalhar com o meu blog, esse mês eu vou trabalhar aqui com vídeo review, esse mês aqui eu vou trabalhar com o meu canal Autoridade. Então, eu vou fazendo isso. Eu vou anotando aqui e depois que eu anotei aqui, eu começo a partir para a ação, tá? Então, essa forma de tentar organizar, como eu vou gravar meus vídeos e revistas, é tudo, eu faço meu planejamento e depois eu vou colocando aí na semana. Hoje eu vou gravar, amanhã eu vou editar, amanhã eu vou separar conteúdos para o meu canal Autoridades, no outro dia eu vou separar conteúdos para fazer vídeo review, no outro dia eu vou subir meus vídeos, fazer SEO. Então, é dessa forma. Não tem erro, tá? Não tem como você não se organizar. Quando você se organiza e cria metas, você começa aí a conseguir aí, conseguir levar seu negócio, porque muitas das vezes eu chegava aqui e falava assim, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu não gravei, eu não tenho metas para a semana, eu não tenho metas para o mês. E eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, então eu não tenho só aqui o digital, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho a minha filha para olhar, eu tenho outras coisas a fazer também, eu tenho meu marido, então eu tenho outras coisas para fazer. Então eu tento me organizar aqui de uma forma que não me sobrecarrega para eu fazer minhas coisas de casa e fazer minhas coisas também no digital. Então é organizando. E aqui, gente, a outra pergunta também que me fizeram, que é essa aqui, que me fizeram, qual é o segredo para vender convite review? Antes de eu falar isso para você, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal, que aqui eu compartilho estratégias, minha projetória como afiliada profissional. Bom, essa foi uma pergunta que eu recebi, qual é o segredo aí para vender convite review? Gente, não existe segredo. Eu achava realmente que existia segredo, porque eu estou vendo pessoas vendendo 30 mil, 15 mil. Qual é o segredo dessas pessoas? E eu comecei a analisar. Quando você para de olhar a grama do vizinho, quando você para de ficar olhando o que os outros estão fazendo, porque até falando isso, foi a palavra que eu escutei ontem, hoje é segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo, no dia 27, domingo eu fui na igreja e eu escutei essa palavra, que ele falava assim, pare de olhar a grama do vizinho. Por que aquele fulano tem resultados, eu não tenho? Por que aquela pessoa está prosperando e eu não sou prosperando? Porque enquanto você ficar aí olhando o que os outros estão fazendo, o seu negócio, os seus sonhos estão parados. Não vai dar continuidade. E muitas das vezes eu ficava olhando o que os outros estão fazendo no Instagram, no YouTube, eu ficava caçando ali, o dia passava e eu não tinha feito nada. Então, não tem segredo para ganhar dinheiro com vídeo review, para ganhar dinheiro com canal dark, para ganhar dinheiro com canal de nicho, para ganhar dinheiro com blog, para ganhar dinheiro no Instagram. O segredo ali é você sentar aqui, o traseirinho aqui na cadeira, ter foco, ter metas, se organizar e partir aí para a ação aí, né? Não tem como, gente, se você parar e ficar tentando descobrir qual é o segredo das outras pessoas, você não vai para frente. Então, não existe o segredo, existe você ali, sentar o traseiro, estudar, aplicar, ter foco e não desistir. Então, essa aqui é uma das grandes coisas que eu falo para vocês. Não fique olhando a grama do vizinho, porque a grama do vizinho está mais verde e a sua não está tão verde. Sabe por que a sua não está tão verde? Porque você está deixando de aguar ela, você está deixando de cuidar dela. E aí, o vizinho está fazendo o quê? Está lá, está aguando, está cortando, está lá, deixando bonito, porque ele está em ação. Então, para vídeo review também é a mesma coisa, gente. Precisa ter foco, estudar, colocar, aplicar as estratégias certas para você ter resultados, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal, que eu queria responder para vocês aí essas perguntas que estão chegando até mim. Foi mais um bate-papo mesmo para a gente poder esclarecer. Tem dúvidas, tem pergunta, deixa aqui nos comentários, deixa lá no meu Instagram ou no meu grupo VIP lá no WhatsApp, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí,